Mano, o que eu vou falar? Eu não sei, eu não sei. A gente acabou de assistir a série do Neymar em Live, o primeiro episódio, né? Neymar, o caos perfeito. E a gente simplesmente juntou 550 mil pessoas, 530 mil pessoas simultâneas. A gente quebrou o recorde de uma live na Twitch no Brasil. A gente fez história, mano. Eu queria agradecer geral que colou. Agradecer a Netflix, ao Neymar. Agradecer a Twitch. Agradecer a todo mundo, mano. A gente conseguiu fazer algo inimaginável. Cara, sei lá. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu sei lá. Na noite da última segunda-feira, dia 24, o streamer Casimiro bateu um recorde na Twitch Brasil e Mundial. O youtuber teve mais de 95 mil inscritos e 545 mil pessoas acompanhando a live. Mas afinal, para gerar tantas visualizações, o que Casimiro transmitiu ao vivo? O rei do entretenimento fez uma live exclusiva com o documentário, Neymar, o caos perfeito. O filme, que conta a história do crack, é original Netflix e estreou hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Casimiro ainda quebrou o recorde de inscritos de um streamer internacional, que tinha um marco de 89 mil inscritos. Quanto ao número de espectadores, Kazé quebrou o recorde do jogador de Free Fire da Fluxo, que era de 511 mil visualizações simultâneas. O assunto dominou as redes sociais e até mesmo o protagonista do filme, Neymar Jr., apareceu na live. O jogador ainda aproveitou para conversar um pouco com o rei do entretenimento. Depois da conversa, Neymar deixou Casimiro reagindo na transmissão ao vivo e acompanhou a live com os outros espectadores. A hashtag, meteuessa, chegou a ficar nos assuntos mais comentados do Twitter Brasil. O perfil da Netflix ainda brincou com o idioma e legendas da plataforma. A conta oficial da Twitch americana também entrou no jogo e parabenizou Kazé pela conquista. Às 20 horas e 34 minutos, foi o momento em que a live ultrapassou 513 mil visualizações. Quando deu 20 horas e 58 minutos, o perfil oficial da Twitch brasileira oficializou o recorde de maior live assistida no país. Nesse momento, 538 mil e 971 pessoas estavam acompanhando a transmissão de Kazé. Os números só aumentavam. E um tempo depois, Casimito alcançou os mais de 545 mil visualizações simultâneas. Enfim, vamos combinar que Casimiro realmente é um fenômeno do entretenimento brasileiro, não é mesmo?